Eu, sem nem entender como foi E eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce, só mais um, solta aquele tamborzinho Vai ter ele de boca, já se ventila lá Mas tem vela de roupa, tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a boca, vai, vai Vai ter ele de boca, já se ventila lá Mas tem vela de roupa, tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a boca, vai Vai ter ele de boca, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce, só mais um, solta aquele tamborzinho Vai ter ele de boca, já se ventila lá Mas tem vela de roupa, tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a boca, vai, vai Vai ter ele de boca, já se ventila lá Mas tem vela de roupa, tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a boca, vai, vai Senta no colo do Vicky Mau Senta no colo do Vicky Mau Não vem com ele, seu로 ao Não rebota em paz, não rebota em paz Como, tá caminhada e item, hein, tá caminhada Não rebota em paz, não rebota em paz Não rebota em paz, não rebota em paz Ele dá uma tirada pirata, dá uma帶ada de maição Dá uma mamarada de ganzuás, raparada Se tiver muito interessada, com fogo não compra nada, dá uma sentada, o que passa? Dá uma sentada de graça, dá uma quentada de graça, dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito interessada, com fogo não compra nada, dá uma sentada, o que passa? Para de fofoca, para de fofoca, para de fofoca, tá logo na piroca Tenta, senta, 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 sent Tá carraba em mim, tá carraba em mim Bola em ti, bola em ti, bola em ti Mas eu não vou dar pra mim Tá carraba em mim, tá carraba em mim My baby, my love, can I even make my temperature rise If you leave me, I could die, I swear You would like the oxygen, I need to solve a problem My baby, my love, can I even make my temperature rise Tá ligado? Quem pensou que o pai dava parado? Quem pensou aí? Vamos lá, vamos lá então Eu não vou dar pra mim 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 Me diz por que você é assim Só me do nada saudade de ti Saudade da tua aba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas, pô eu sou assim Ai se você quiser Te pego de lado, te taco de quadro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Vamos nessa bebê, vem! Ai se você quiser Te pego de lado, te taco de quadro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Eu não vou dar pra mim Só se você quiser E se você quiser Pode voltar, pode se atar Vem aqui outro lugar Vem aqui outro lugar Vem aqui outro lugar Vem aqui outro lugar Só procurei em outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi só Sem te achar Um amor como eu É um sinal que eu perdi Sem a paz te perdi Nosso caminho Juntou Suído Desamor Te pego de jeito Coração Desamor 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 É porque eu amo Vem piranha Vem piranha Vem safada Vem safada Ela quer, ela quer plotaria Ela quer, ela quer plotaria Plotaria Tô ligada fia Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Plotaria Plotaria Solta aquele tamborzinho É que ela tá impressionada com o volume do pentão Você consegue Você consegue Você consegue Bota de ladrão Bota de ladrão Bota de ladrão Ela viu Marcos e eu Deu sujo o pé Se deu condição Pra jogar o bundão Vai na sentadão E ela quer Sem dó Bota de ladrão 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 Estampado Bota de ladrão 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 Estampado Desejo de dar xeré Olha Bota de ladrão 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 E aí, princesa! Bola, 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 aqui na penha Vai, Jojo, manda pra ela Esapu, зарra, tchecta Desapu, зарra, tchecta Cara do crime, só mal ladrão Vapor, vapor na direção Vôs portressius habitats Olhou pro L.C. Tenta pro Elice Santos, porque o meu mano é branco Não há não passa nada A penda por que a fã já tá levada Se quer ficar com ela, você vai passar raiva O assunto é errosão, ela é a mais cenada Hoje eu só quero curtir o melhor da vida Sabe ser sordinha, sabe ser rapazinha Pra ir te passar, tá com as suas amigas Jogando pra cima, louca de bebê Tenta pro Elice Santos, porque o meu mano é branco De noite eu te vi chorar, acordei e não te encontrei O que será que pegou? Pode gostar isso comigo? Vê que eu já vacilei, traição não rola não Mas me gastem de montão Aê, bota aquele carro hoje Não foi minha intenção, o lado não pode acabar Trazão ele é foda Ele é foda Tem nada no entredor Tem saudade fatal Tem antes que ela止mar Tem nada no entredor Tem nada no entredor Tem nada no entredor Now, no entredor Tem nada no entredor Tem nada no entredor Aê, bota aquele carro hoje Aê, cumpriu Tá ligado, viado? Magoar teu coração, não foi minha intenção Nós dois não pode acabar Deu cheiro no meu colchão, pregado no entredom Que saudade forte, né? Já mudou o cu, malvado Jogava teu coração, não foi minha cientificador Que saudade forte, né? Seu coração, não foi minha intenção Que saudade forte, né? Já mudou o cu, malvado Deu cheiro no meu colchão Já mudou o cu, malvado Pra saudade forte, né? Já mudou o cu, malvado Coração, ele é foda Já mudou o cu, malvado Tinha o cu, malvado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau